Fala galera, que se vira tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a primeira vampira da indústria cinematográfica e tudo que veio depois dela deve ao legado de Ted Bara. Então, bora pro vídeo! E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa esse link de notificações que é pra você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Podestruta, a gente se vira. E hoje eu vim trazer a primeira vampira. E ela veio lá do tempo do cinema mundo. Fez muito sucesso em sua época e ela trouxe assim, ela mudou praticamente tudo, sabe? Vamos direto pra história. Ted Bara foi uma famosa atriz do cinema mundo americano, considerada a primeira sex symbol e a primeira vampira da história do cinema. Ficou conhecida por interpretar personagens sedutoras e misteriosas que usavam seus poderes de atração para destruir homens inocentes. Seu nome artístico era Anadrama de Arabidete, morte árabe. E sua imagem era de uma mulher exótica e fatal. Ted Bara nasceu em 1885 em Cincinnati, Ohio, com o nome de Theodosia Goodman. Ela começou sua carreira no teatro, mas logo se interessou pelo cinema, que estava em ascensão na época. Em 1914, ela fez sua estreia no filme The Sten, mas foi no ano seguinte que ela alcançou a fama com o filme The Fool There Was, baseado no poema The Vampire de Rudyard Kipling. Esse filme, ela interpretou uma vampira que seduz e corrompe um advogado rico e moralista, usando frases como Beije-me seu tomo. O sucesso de The Fool There Was rendeu a Ted Bara um contrato exclusivo com o estúdio Pox, que a transformou em uma das atrizes mais bem pagas e populares do cinema mudo. Ela fez mais de 40 filmes entre 1915 e 1919, a maioria deles perdidos ou destruídos pelo tempo. Alguns de seus filmes mais famosos foram Cleópatra, Salomé, Carmen e De Chideville. Ela usava figurinos ousados e provocantes, que mostravam sua pele e suas curvas. Criava um contraste entre a sua pele clara e seus cabelos e olhos escuros. Ela também usava maquiagem pesada e joias exuberantes, que realçavam seu olhar penetrante e hipnótico. A história foi a primeira atriz a criar uma persona pública, que era diferente de sua personalidade real. Ela era apresentada como uma mulher misteriosa, que tinha origens francesas e árabes, que praticava magia e ocultismo. Ela também era chamada de a serpente do Nilo, a sacerdotisa do mal e a mulher fatal. Essa imagem era uma criação do estúdio Fox, que queria explorar o fascínio do público pelo exótico e pelo erótico. Na verdade, Theda Barra era uma mulher punta, inteligente e gentil, que gostava de ler, escrever e pintar. E que era casada com o diretor Charles Braggler. A carreira de Theda Barra entrou em declínio após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o público começou a preferir atrizes mais jovens e inocentes, como Mary Pickford e Lilian Gish. Ela tentou mudar a sua imagem e fazer filmes mais leves e cômicos, mas não teve o mesmo sucesso. Ela se aposentou do cinema em 1926, após fazer apenas dois filmes sonoros, que não foram bem recebidos pela crítica e pelo público. Ela morreu em 1955, aos 69 anos, de câncer no estômago. Theda Barra foi uma das primeiras estrelas do cinema e uma das mais influentes. Ela criou um estilo e um arquétipo que foram imitados e reinterpretados por muitas atrizes ao longo da história, como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Rita Highworth e Mary Morrow. E até mesmo Angelina Jolie pegou um pouco dessa essência de mulher fatal vindo da Theda Barra. Ela também foi uma das primeiras mulheres a usar sua sexualidade e sua independência como formas de poder e expressão artística. Ela foi uma pioneira, uma rebelde e uma lenda. O estilo da beleza de Theda Barra era baseado na sua imagem de vampira que combinava elementos exóticos, sensuais e misteriosos. Ela usava roupas ousadas e provocantes que mostravam sua pele e suas curvas. Criava um contraste entre sua pele clara, seus cabelos e olhos escuros. Ela também usava maquiagem pesada e joias exuberantes, que realçavam seus olhares. Ela tinha olhos grandes também. Ela foi uma das primeiras atrizes a usar a sua sexualidade para seduzir de forma teatral. E a sua independência como forma de poder e expressão artística. Alguns dos exemplos de estilo de beleza dela você pode ver nos seus filmes como Cleópatra, Salomé ou Carmen. Você também pode ler alguns arquivos sobre sua vida e obra e procurar na internet que tem bastante. Ela foi uma grande atriz do cinema mudo. Ela também foi ela quem popularizou a personalidade vampira, vampisca, vampiresca, vampi nos primeiros anos do cinema mudo. Que representava uma mulher sedutora, misteriosa e fatal que usava seus poderes de atrair, de atração para seduzir homens, homens inocentes. Ai, tadinhos deles. Esse tipo de personagem era uma resposta ao conservadorismo e ao machismo da época. E também refletia as mudanças sociais da Primeira Guerra Mundial e o início da Era do Jazz. A imagem de Teda Bara era uma combinação de elementos exóticos, sensuais e misteriosos. Que exploravam o fascínio do público pelo erótico e pelo proibido. Ela usava roupas exóticas, ousadas, né? E tudo isso acabou criando essa edrégora da vampira sedutora, perigosa, destruidora de corações masculinos. E isso acabou se espalhando pelo cinema a partir da Teda Bara. E ela teve uma grande influência na cultura pop, que pode ser vista até os dias de hoje, em diversas referências e homenagens que são feitas a ela. Ela tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood. E foi honrada com sua imagem nos selos dos Estados Unidos, projetado pelo caricaturista Al Hirschfield. Ela também inspirou personagens de quadrinhos como a vampira da Marvel. Isso eu não sabia, gente. A vampira da Marvel. E de filmes como a Mortícia, da família Adams. Ela também foi tema de músicas como a canção Teda Bara é isso. De Kim Carnes e de livros como o romance Teodosia em Serpentes of Chaos. Só um pequeno adendo é que eu sofria muito bullying quando eu era criança por ter olhos grandes. Os olhudos, os olhos bulgarianos. Se eu soubesse naquela época que os olhos grandes eram tão dignos de grandes e escuros. Tá? Detalhe, tem até música falando dos grandes olhos dela e escuros. E as pessoas faziam piada com meus olhos grandes. Olha só. Isso destruía tanto minha autoestima se eu soubesse disso antes, viu? E eu podia ter pegado esse arquétipo da vampira. Ó, ó, ó. Desde lá dos anos 90, quando o pessoal zoava com o tamanho dos meus olhos. Eu podia ter conhecido a Teda Bara antes. Mas só agora eu fui conhecer também por causa de um Hills, um Hills Non Shorts que vieram pra mim. Enfim. Infelizmente, Teda Bara não recebeu nenhum prêmio oficial por sua atuação no cinema mudo. Na época, não existiam premiações como existem hoje. Como o Oscar, por exemplo. Que foi criado em 1929. Além disso, a maioria dos filmes da Teda Bara se perdeu ou foi destruída pelo tempo. O que dificultou um pouco o seu trabalho pelas gerações posteriores. Mas muitas atrizes até hoje reconhecem o trabalho dela e fazem homenagem pra ela. E até mesmo utiliza o seu arquétipo. E como vimos, ela também tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Enfim, uma grande homenagem pra ela. O último filme de Teda Bara foi Madame Mystery, de 1926. Foi uma curta-metragem cômica. Produzida por Hal Watt. Dirigida por Stan Lowry. Na qual ela parodiava uma imagem de vampira. Foi uma forma de encerrar sua carreira com humor e ironia. Então, assim, ela sabia que era o filme. E aí, gente. O que você achou dessa primeira vampira do cinema? Merecia muitas homenagens. Afinal, tantas vampiras vieram depois dela. Até mesmo a vampira da Marvel. Que nem é uma vampira propriamente dita de sugar sangue. Mas ela suga energia, memórias e poderes. Então, muito interessante. A Mortícia da Família Adams. Quem diria a Mortícia da Família Adams também. Ela é inspirada. E tantas outras vampiras vieram depois dela. Então, assim. Ela foi o marco inicial desse cinema. Sobre vampiros e vampiras. Então, assim. Foi um grande início. Mena que na época que ela viveu não teve. Não tinha premiações. Porque ela merecia. Mas é isso, né? A indústria do cinema sempre foi muito machista. Tanto que a carreira dela se encerrou muito cedo. Porque eles achavam que ela já estava velha. Não estava coisa nenhuma. Ela ainda podia fazer muita coisa. Mas, enfim. É isso. Ela deixou um legado que não deve ser esquecido. Deve ser lembrado sempre. E por isso que eu trouxe aqui. Para fazer um pouco de justiça. E de lembrar para que outras pessoas que não conheciam ela também. Venham a conhecê-la. E quem a conhece. Vamos relembrar ela ainda mais. E por isso que eu peço você compartilha esse vídeo. Para quem não conhece ainda. Para espalhar ainda para mais gente. Falou? Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Por você ter assistido até aqui. E se você quer alguma sugestão de vídeo. Se você tem alguma sugestão. Deixa nos comentários. Se você tem algum relato. Também deixa aqui nos comentários. Se você tem algum relato sobrenatural. Que você tenha vivido. Visto. Ouvido falar. Ou conhece alguém que viveu. Enfim. Pode deixar nos comentários. Eu gostaria de fazer um vídeo. Só com comentários de inscritos. Então. Vai colocando aqui. Para começar a fazer uma coleção. Falou? Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.